Gente, estamos indo comprar um presente pra Lini e vocês vão junto com a gente ver o que a gente vai procurar pra ela, né Raphinha? Comprar um. Comprar um pra ela, bem grande. Pra ela se divertir. O que é importante é a diversão dela, ela gostou. Gente, acabamos de chegar aqui no shopping e eu acho que tá rolando uma quermesse no estacionamento. Ou seja, tamo fudindo. Vamos ter que ir lá ver como é isso, né? Como que é, ver se a comida é tão boa, se é realmente uma quermesse de verdade. Gente, a gente decidiu não, o Rafa decidiu que ele vai na Bivara comprar um berloque do que? Do Aladim, pra Lini. Eu só não vou filmar o Aladim, porque eu acho que não pode filmar, mas aí eu filmo depois, tô mostrando. Vocês vão ver quando a Lini receber, vocês vão descobrir como é. É verdade, boa. 5 mil reais na nossa conta. Não, não é que isso. Gente, agora a gente veio na Saraiva, porque a Lini pediu uns livros, que não existe. Ela fez uma lista da Amazon, mas tudo bem, né? A gente veio na Saraiva, mas ela pediu uma lista da Amazon. Lina, a gente não acha, tem um monte de livros aqui, ó. Bom, a gente descobriu o que é, é uma feira gastronômica, só que... Ah, entrada é gratuita, vamos lá, vamos ver. Eu já achei que tinha que pagar a feira. Ali, ó. O nosso cardápio é agora, é bom sentar, com a vontade. Oi, Nino, tudo bem? Ó, o nosso cardápio pra vocês. Obrigado. Caso vocês gostem de alguma coisa, só se dirigir a um dos cachos móveis com a luzinha verde acesa, tá bom? Tá, obrigado. Ai, gente, ó, tem um cardápio. Vamos ver o que que tem aí, Rafa. Brigadeiro, casinha, cozinha. Não, brigadeiro, que baratinho. 12 reais, brigadeiro. Menú especial junino, olha, vira, vira, vira aqui, ó. 28 o quê? Unidades. Não. 28 de junho. Ai, tem música ao vivo, olha lá. Vamos lá, Rafa. Que são, que são esses aí, quem sabe da vida e que são... O Rafa me falou que tem caponata. E quem sabe o que é caponata. Fala o que a gente decidiu fazer. A gente decidiu vir aqui comer esse negócio aqui. Você tá com a cara toda azul. Porque o Bruno quis comer aqui, porque ele adorou comer aqui. Então agora a gente vai comer aqui, a gente decidiu comer na feira, conseguiu tudo caro na feira. Aqui é uma barraca. Não, mas é legalzinha a feira. É legal. Só que tem que ir pra ir em várias barracas, a gente tem lugar pra sentar. É. É, é, é. É, é, é. É, 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 é. Não, não são só as gays. É o Dia do Orgulho. O Alphabet. Não. Isso. QIA+. Isso. QIA+. Isso aí. Porque me corrigiram tanto falando que não é mais parada gay, orgulho gay. Aqui eu acho que era só um gay. Ele ficou com GLM. Ele ficou LGBT. É, agora é LGBTTQIA+. Gente, chegou o meu... A gente fala assim, ah, eu vou pedir isso aqui, se eu continuar com fome eu peço mais alguma coisa. Tá amarrado, hein? Olha o tamanho disso, olha o tamanho da minha mão. Olha o tamanho do negócio. É maior que a minha mão. Olha a cara de tristeza do Rafa, porque o dele ainda não chegou. Vai, vamos brindar. Já que não chegou a sua comida. Vamos ser viado todo dia. Muito viado. E a Mária, né. Aê, chegou. Não, ele falou do meu prato. E ela falou assim pra mim, tá quente o prato, só deu tá, e peguei a mão no prato. A boca tem meus dedos. Não esqueci de não entender o que a pessoa fala com o portão. Mas ó, ele falou do meu prato, mas olha o tamanho do prato dele. Essa porra. Quer essas pimentinhas aqui? Não, pode comer tudo sozinho. Gente, a gente tava andando aqui no shopping, ó, encontramos o Kaqueli, mais frita do canal. Oi gente, tudo bem? Um prazer em encontrar meus amores aqui. Tá toda feliz aqui. Eu não sei nem se meu dente tá sujo, que a gente acabou de comer, então se tiver sujo aqui, já vamos... Que nada, tá tudo lindo, maravilhoso. Adorei conhecer vocês. Ó, e sempre que vocês encontrarem a gente, se a gente estiver filmando, pede pra aparecer no vídeo e vocês vão aparecer no vídeo. É, vão aparecer no vídeo. E aí, ó, gente, tá aparecendo no vídeo. Tá focando, tá focando. Gente, a gente comprou pra Aline um berloque do Aladdin, que é o preço de uma joia. Uma joia, né? É. O Bruno queria comprar um negócio de uma pulseira, que também é uma flecha no coração, não deixa ele comprar não. E a gente comprou um livro. A Aline tem uma porra de uma lista no Amazon, ah, dos livros que ela quer. Gente, ela, acho que ela pesquisou lá, todos os livros que ela não encontrou na Saraiva, ela jogou naquela lista. Porque quase não tinha livro nenhum lá. Daí a gente achou... Ai, boa, tá pegando um reflexo na hora, que parece que vai ver um soco. Bruno, você me bateu. É, tá merecendo. A gente comprou um livro, que foi acho que 30 e poucos reais, mais o berloque da fortuna dela. Então a gente vai todo mundo jantar com ela domingo. Aí a gente vai dar o livro. E vai todo mundo fazer cara de ué, falar que só achou aquele livro, que não tinha nada na Saraiva. E vão continuar comendo como se nada tivesse acontecendo. O bonde tá andando. Aí depois, quase da hora de ir embora, a gente vai dar o berloque. Só pra ela soltar aquele sorrisão daqueles dentes gigantes dela. Tá? Então é isso. Ah, e aí a reação eles vão ver só no outro vídeo. Ah, a reação eles vão ver no vídeo, tipo, se esse vídeo aqui for pra quinta-feira, o outro vídeo vai pra agosto. Não, esse vídeo, não. Ele tá agavando tudo. Agora tem vídeo pra pô, vocês queriam que agora vai ter vídeo até o meu tamanho. Não, não tem mais. Esse vídeo vai no domingo mesmo. Esse vídeo vai no domingo mesmo, a gente. É, só que daí o vídeo da reação dela vai na segunda. Na segunda de agosto. Então tá bom. Agora a gente tá voltando pra casa, a gente comeu. E é isso aí. E aí finaliza o vídeo, porque a gente nunca finaliza um vídeo. É isso aí, galerinha. Beijinho, tchau, tchau. Beijinho. Beijinho, tchau. Ah, e foi muito legal encontrar a Kelly, era a Kelly. Foi muito legal encontrar a Kelly. Não tá filmando na cara. Foi muito legal encontrar... Você vai por a Kelly nesse vídeo? Vou, eu tô só falando. Tá, tá. Comentário. Foi muito legal encontrar a Kelly aqui no shopping. Você tá cortando a minha cabeça. Ah, essa cabeça é enorme. Pera aí. Foi muito legal encontrar a Kelly aqui no shopping. Obrigado, Kelly, pelo carinho. E todo mundo quando encontrar com a gente, pode vir, dar um abraço. Que vocês vão aparecer no vídeo, tá bom? E é isso aí. Gente, amei a Kelly. Kelly super alto astral, energia boa, positiva. Ah, e posta a nossa foto no seu Instagram e marca a gente, Kelly. Pisar no freio ali, tá parecendo aquele bicho da Assembleia Super Poderosa, aquele diabo que eu quero vermelho. Então, Kelly, é isso aí. Um beijo, super beijo pra você. Muito simpática. Amamos ter conhecido você. Energia muito boa, super positiva. E é isso aí. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo, tchau, gente. Tchau, tchau.